Gente, então a gente vai falar agora da NIOSH, né, que é uma norma internacional e que é regulamentada, então, né, nos Estados Unidos, ela faz parte da Agência Federal, então, nos Estados Unidos, que realiza pesquisas e produção de recomendações para prevenção de lesões e doenças relacionadas com o trabalho, tá? Então, ali, aqui tem o nomezinho em inglês, que hoje eu não vou falar, tá? Ou, como eu já comentei na aula anterior, é definido como Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, tá? A NIOSH, ela, então, é uma agência, ela não tem o poder de legislar, mas ela tem o poder de normatizar e indicar e recomendar, né, ela faz parte, então, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, tá? Dentro do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, tá? Então, é bem interessante, porque ela, apesar de não legislar, ela acaba dando suporte para esses outros departamentos e esses outros centros que acabam legislando, tá? Então, a NIOSH, ela é sediada, né, esse instituto é sediado em Washington, tá? Mas, a gente encontra laboratórios de pesquisa e escritórios em diversas cidades dos Estados Unidos, então, ela tá, ela não é algo muito local, ela acaba expandindo, e isso é muito interessante, por quê? Porque acaba que tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que ela faz de pesquisa, ela não faz simplesmente em um grupo, ela acaba fazendo em outros, e às vezes o que tem em Washington, as atividades laborativas, em outros locais não tem, às vezes nesses outros locais não tem atividade, tem atividades laborativas que não tem em Washington, então, eles conseguem aí trabalhar com uma gama bem grande, tá? De empresas, de processos e assim por diante. Ela tem, né, ela foi criada com o objetivo, então, de garantir o ambiente seguro e saudável, tá? De condições de trabalho, fornecendo pesquisa, então, ela vai pesquisar, é igual quando a gente fala da Embrapa, por exemplo, ela não traz lei, mas ela faz pesquisas, né, de informar, de educar e de formar no domínio de segurança e saúde ocupacional. Então, ela vai pesquisar, ela vai trazer informação, e aí ela vai ensinar e formar pessoas nessa área. E aí, tudo isso que ela faz, ela acaba informando para o mundo, né, essas conferências de higienistas ocupacionais, em palestras, em cursos, tá? Então, é bem interessante aí, como ela trabalha, né? E aí, ela é impulsionada, né, ela recebe bastante recurso da Agência Nacional de Pesquisa Ocupacional, tá? Que lá chama Nora. E aí, né, para eu fazer essas pesquisas, tá? Eu sigo, é, eu não, né, eles seguem uma, algumas prioridades, tá? E quais são essas prioridades, então? O número de trabalhadores em risco de uma lesão ou doença específica. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar em Londrina, tá? Qual que é o serviço em Londrina, hoje, tá, que pode trazer uma lesão ou uma doença específica? Que tem muitos trabalhadores. Construção civil, a gente pode dar um exemplo. E, talvez, hoje, devido à Covid, os hospitais, então, os técnicos de enfermagem e tudo isso. Então, ela vai pesquisar nesse grupo de pessoas para trazer resposta rápida, tá? Então, ela é a primeira prioridade. Depois, a gravidade de um perigo ou problema. Então, ah, não é, não tem muitos trabalhadores, mas a gravidade é altíssima. Então, qual que é o perigo ali? Qual que é o problema que pode acontecer? Então, vamos pensar que em Londrina, Cambé, aqui na região, tivesse uma indústria de fogos de artifício. É um perigo muito grande, gente, né? Por quê? Porque se explode um local desse, explode um monte de coisa junto, tá? Então, por isso que é bastante importante essas prioridades, tá? E, né, o resultado dessa pesquisa, poder fazer a diferença no local que se trabalha, no local que vai se aplicar. Então, isso também é uma prioridade quando eles vão fazer a busca aí dessas pesquisas e saber o que elas vão pesquisar primeiro e tudo isso. Aí, para a gente falar, então, da NIOSH, né? Na primeira aula, a gente não vê o videozinho, mas nessa aula tem videozinho, tá? E aqui nessa aula, como eu comentei com vocês, A NIOSH, ela vem de uma situação, né? Que ela fala muito sobre o peso, né? Sobre o que a gente pode carregar, ela tem algo bem específico sobre isso. Então, se vocês procuram na internet NIOSH, é o que vocês vão encontrar, tá? Normalmente, é o que vocês mais vão encontrar. Às vezes, vocês nem encontram nada sobre o instituto, tá? Então, eu vou passar um video agora para vocês, sobre a NIOSH, tá? E aí, qualquer dúvida, a gente tira depois. O NIOSH foi criado em 1981, nos Estados Unidos, com o objetivo de avaliar riscos para a saúde da população de trabalhadores. Desde então, vários especialistas vêm provendo estudos e, consequentemente, propostas para melhorar os meios de avaliar os postos de trabalho, contribuindo, assim, com o aumento da qualidade de vida da população. Na versão vigente da norma formulada pelo NIOSH, para avaliar se um posto de trabalho é seguro, são necessárias medições e cálculos de diversos fatores aos quais podemos citar. Limite de peso recomendado, constante de carga, fator de distância horizontal, fator de altura, fator de deslocamento vertical, fator de assimetria, fator de frequência e o fator de pega. O índice de levantamento é o parâmetro que permite ao avaliador classificar o posto de trabalho frente aos riscos ergonômicos, em que sua interpretação se baseia conforme a seguir. O posto verde de trabalho tem índice de levantamento de carga menor que 1. Quando há baixo risco para a população, o ambiente é mais produtivo, pois as pessoas sentem-se mais seguras para realizarem suas tarefas. O posto amarelo de trabalho tem índice de levantamento de carga de 1 a 2. Num ambiente onde o risco ergonômico é médio, os fantasmas da lesão e do acidente de trabalho incomodam a população. Por isso, atenção! O posto vermelho de trabalho tem índice de levantamento de carga maior que 2. Alto risco ergonômico. Às vezes, pode lesionar funcionários de maneira grave. Caso você possua algum posto de trabalho com este índice, atue já! Sua equipe necessita de condições saudáveis para a formação... Então, ali fala um pouquinho desse índice da ergonomia, que daí vocês vão ver nessa disciplina mais a fundo, tá? Quando eu recebi a emenda do curso, é mesmo algo para vocês saberem que existe, tá? Por isso que eu vou... É bem tranquilo aí o encaminhamento dessa parte da disciplina, tá? Então, esse é o índice, então, de levantamento, né? O indicador ergonômico que é bastante utilizado aí e que quem trouxe, né? Quem fez toda essa pesquisa, esse estudo, foi a NIOSH ou o NIOSH, tá? Ainda falando, né? Sobre a NIOSH. Então, lá nos Estados Unidos, em 1970, foi criada, então, a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional, tá? Em 1981, é criada, então, a NIOSH, que tem, né, é focada no estudo da segurança e saúde do trabalhador, tá? Então, ela vai estudar para capacitar tanto os empregadores como os trabalhadores para esses locais terem, serem locais seguros e saudáveis, tá? Então, eu já comentei, faz parte do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, tá? Tem como objetivo garantir a todos homens e mulheres da nação condições de trabalho seguras e saudáveis e preservar os recursos humanos, tá? Então, esse é o principal objetivo aí da NIOSH, tá? E aí, é muito interessante, quando eu falo, né, dessa, desse instituto, eu estou falando de um instituto que tem mais de 1.300 funcionários em diversos campos, então, não é simplesmente técnico de segurança do trabalho, eu tenho pessoas que são epidemiologistas, médicos, enfermeiros, higienistas industriais, técnicos em segurança, pessoal da psicologia, da química, da estatística, da economia e também dos diversos ramos da engenharia. Então, é um trabalho bastante amplo e bastante complexo, tá, gente? Não é simplesmente, ai, a gente, só nós, vamos nos unir no nosso mundinho e vamos determinar. Não, tem várias pessoas envolvidas para garantir a saúde, né, do trabalhador, de um local seguro, um local saudável para se trabalhar. Aqui a gente vai ver, tá, mais um outro vídeo que vai falar sobre, que foi produzido pela NIOSH também, e sobre a exposição aí, né, do indivíduo em situações complexas, tá? Só um pouquinho que ele... Aí, vocês só precisam prestar atenção porque é em inglês, né, como é da NIOSH, ele é em inglês, então precisa ler aí a legenda, tá? Quando NIOSH evaluates for possible health hazards in a workplace, we use samplers to measure workplace exposures. You might sample throughout your work shift or while you're doing one task. We use samplers for measuring chemicals and other substances in the air. The air quality sampler has three parts. The pump is a box-like device usually worn along the belt line or in a special vest. It weighs about the same as a quart of milk, but it is smaller and not as bulky. The train is a plastic tube connecting the pump to the cassette. The cassette holds the filter. We put the filter near your mouth or, as we call it, your breathing zone. The filter captures substances in the air that you are breathing. We also use samplers for measuring noise. The noise sampler works like the air sampler. Instead of drawing air through a filter, it uses a microphone to measure sound. Don't worry, it does not record words or other sounds, just how loud they are. We can put samplers on people doing lots of different activities, some loud and some quiet, some active and some calm. The samplers are lightweight and easy to manage. The tube runs along your back so it doesn't get in the way and you may hear the soft sound of the pump drawing in air. Now that you know how we measure workplace exposures, you can see that we can do our work without interfering with yours. All you have to do is wear a sampler while you do your usual work. We will send the results from your individual sampler to you at the address that you provide and the data we collect from these samplers could help make your workplace safer. Let us know if you still have questions and thank you for helping us out by wearing a sample. So, here in this video we have two options that a NIOSH faz, which is a evaluation of the risk of the pó, which is there in the environment, and also of the noise. And this is interesting, guys, because they will research there in the local. It is not simply to be behind a table and to be talking about what they think. No, in fact, they bring new things. They will look at the location of work, they will look at the 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 work, and then we see, what I do know in the video, that the noise, for example, not to grab what they are talking, but to grab the tone, the noise, the noise, the noise that they capture. So, he still puts it very specific so that people don't have fear of participating of these analysis. And you, as a teacher of security, many times, will have a certain, will have a certain, a certain resistance by the way of the workers, and then it will of you to be able to reverter all this situation, through demonstratives, explain, conscientization, which is the most important in the area our. Oh, Jesus, no. Calma aí, gente, I'm going to put it in the wrong place. Então, a NIOSH, ela tem três objetivos principais, tá? Esses objetivos são colocados como metas por um período em específico, se eu não me engano, é de 2016 a 2021, tá? Então, essas são as metas por cinco anos. Não lembro mesmo, tá, gente, agora, eu peguei lá no site deles, mas eu não lembro de qual data certinho, mas eu sei que é 2021, 2022, então, até os objetivos e metas vão mudando ao longo do tempo, tá? E aí, a gente tem, dentro dessas metas, a gente vai ter ali passos ou procedimentos que precisam ser feitos, tá, para garantir que essa meta ou esse objetivo seja concretizado. Então, a gente tem aí, a primeira meta, o objetivo, realizar pesquisas para reduzir doenças e lesões relacionadas ao trabalho e para melhorar o bem-estar do trabalhador. Provavelmente, essa sempre está ali nesses bienios, anoêmios, enfim, tá? Promover, a segunda meta, promover locais de trabalho seguros e saudáveis por meio de intervenções, recomendações e capacitação. Então, esse também, então, ele vai, vai demonstrar, né, a partir dessas pesquisas, tá, como que deve ser feito, eles vão recomendar procedimentos para intervir ali a segurança e saúde no local de trabalho por meio de colaborações internacionais. Então, eles não ficam simplesmente no mundinho deles, eles vão buscar a informação do que está acontecendo no resto do mundo, tá? Então, é algo bem interessante, algo muito maior do que a gente, às vezes, consegue ver. E aí, dentro da meta 1, então, a gente tem alguns procedimentos ou algumas etapas que precisam ser feitas, tá? Então, meta 1, realizar pesquisas para reduzir doenças e lesões do trabalhador e para melhorar o bem-estar do trabalhador, então, essa é a primeira meta. e aí, dentro dessa meta, eu tenho, como procedimento, rastrear os riscos, exposições, doenças e lesões relacionadas ao trabalho, né? O que aconteceu, o que pode acontecer, para prevenir, tá? Gerar conhecimentos por meio de programas de pesquisa intramuro e extramuros, então, ele vai fazer ali, né, aprender coisas novas por meio de pesquisas ali na própria instituição e também fora da instituição, que talvez é o mais importante, eles não ficam ali só no casulinho deles, eles precisam sair, eles precisam ir para fora, tá? E desenvolver soluções inovadoras para problemas de difícil solução em setores de alto risco, tá? Então, normalmente, em setores de alto risco, eles tentam inovar, né, soluções, trazer soluções novas, soluções ágeis, soluções que conseguem aí resolver um problema bastante difícil. Aí, depois disso, a gente tem o objetivo 2, tá? Que é promover trabalhadores, ou meta 2, né, promover trabalhadores seguros e saudáveis por meio de intervenções, recomendações e capacitação, e aí os seus procedimentos são aumentar a relevância e utilidade das recomendações e orientações, então, eles vão lá, né, eles pegam o que eles encontraram através das pesquisas, vão lá no local onde vai, que deve ser aplicado isso e mostrar a relevância e a necessidade de trabalhar com aquelas recomendações e orientações, tá? Que é o conscientizar, mas às vezes eu preciso começar a conscientizar do topo e não da base, tá? Então, isso é bastante importante. Apresentada aí, né, e transferir os resultados da pesquisa, das tecnologias e das informações para a prática, então pegar o que eu encontrei na prática e levar para o setor, levar para o setor industrial, empresarial, então isso é muito importante, tá? Por quê? Porque não é só simplesmente pesquisar, que às vezes a gente fala de pesquisa, a gente pensa que é, não é que a universidade faça só isso, mas muitas vezes a universidade pesquisa, publica um artigo e aquilo morre, tá? O que a gente vai fazer com esse conhecimento? Vamos vender, vamos apresentar, vamos continuar? Não, na IOSH, ele faz o quê? Ele precisa colocar em prática, tá? Então esse é um dos objetivos e uma das coisas que ela precisa colocar em funcionamento, tá? Além disso, capacitar, né, os trabalhadores e empregadores para lidar com os perigos tradicionais e emergentes, às vezes a gente acha que eles só pensam em coisas novas, não, gente, eles pensam em coisas que acontecem diariamente na vida do trabalhador, tá? Então eles também capacitam as pessoas para evitar esses perigos tradicionais e emergentes que podem acontecer aí no dia a dia de qualquer trabalho. E a meta 3, né, tem como objetivo, então, melhorar a segurança e a saúde do trabalhador por meio de colaborações globais. Através do quê? Assumindo um papel, então, de compartilhar conhecimentos e as melhores práticas, tá? Então, muitas vezes, ela faz a pesquisa, ah, encontrei que essa seria a solução, mas daí na hora que a gente vai lá para o campo colocar essa solução em prática, vê que não é a melhor, mas vê que se eu fizer algumas adaptações, eu tenho outra, e aí apresentar isso de forma global para o mundo, tá? Fornecer estratégias de redução de doenças e lesões no local de trabalho, então garantir, então tudo isso ela vai acabar, né, dentro da meta 3, ela vai acabar fazendo, se ela seguir todos os passos anteriores, e desenvolver a capacidade profissional para lidar com os perigos no local de trabalho, por meio de compartilhamento de informações e da experiência de pesquisa, então é fazer com que as pessoas, né, aprendam e consigam resolver os problemas, então é garantir aí, é desenvolver essa capacidade profissional dessas pessoas que vão trabalhar lá na linha de frente, lá no local de trabalho, como que seja como técnico de segurança, seja como engenheiro de segurança, seja como engenheiro de segurança, ocupacional, tá? Então essas pessoas vão trabalhar lá no local de trabalho, então elas são capacitadas e são arguidas a resolver problemas, tá? muitas vezes o técnico de segurança de segurança de trabalho, ele não pode simplesmente desenvolver papéis, ele precisa garantir que vai acontecer, ele precisa ter um pensamento aquém daqueles papéis ali, ele tem que ser uma pessoa que consegue resolver problemas, desenvolver, desenvolver soluções, tá? Então, quando a gente fala da Nayoshi, ela tem aí essas três principais metas, tá? Que vão aí assumir, né, ter um objetivo de garantir a saúde e segurança do trabalhador. E aí, eu acho que é para finalizar, eu acho que é o último vídeo, a gente vai falar daí de um outro, também é produzido pela Nayoshi, tá? É um vídeo que fala sobre a compra de equipamentos pelas empresas, tá? A importância disso e os cuidados que a gente precisa tomar nesses momentos, tá? seu site, mas não vende como gostaria? Chega, para vender... e aí, eu sou Mike, e eu sou o plant manager aqui no nosso facility. Às vezes, o plant fica bastante noisy-noisy. Quando eu disse que a maioria dos meus trabalhadores teriam perdão de ouvido porque é tão ouro aqui, eu decidi que era hora de fazer algo. Eu tive o lugar de trabalho e encontrei que devemos começar um programa de ouvido para monitorar o sucesso e proteger nossos ouvidores. A perdão de ouvido pode ter serios efeitos não só nos nossos negócios e profissos mas também nas nossas vidas personales. Isso pode fazer difícil ter... Gente, perdão, tá em inglês. Eu vou mudar, tá? Acontece, nas melhores famílias. E eu aqui lendo em inglês como se eu soubesse ler, daí me deu um salão, gente, tá em inglês. Deixa eu voltar, né? Inscreva-se, tá em inglês. Nóis Quando eu me disse que muitos de meus trabalhadores teriam lendo porque é tão lendo aqui, eu decidi que era hora de fazer algo. Eu tinha a trabalho assessor e que temos que a para monitor e e proteger os emplores lendo. Lendo lendo pode ter serios efeitos não a não a nossa e profissão mas também na nossa personal vida. E é difícil É muito difícil de conversar com normal e participar de fãs ou socials reuniões. Noise não só causa a língua, mas é difícil de comunicar em uma planta. Nós precisamos de chamar para ouvir um outro. Noise também pode contribuir a outros problemas de saúde, como a doença e depressão, ou permanente ringing em os olhos. Você sabe que, according to the Bureau of Labor Statistics, a língua de saúde custa U.S. empresas US$242 milhões anualmente só por compensação de trabalhadores? Isso não conta outros custos relacionados à língua que podem ser conectados à língua produtividade, como downtime ou dealing com close calls. É por isso que eu comecei a Buy Quiet Plan, para me ajudar a reduzir o impacto da língua em minha família e meus funcionários. Há mais e 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 mais, diminuindo o custo de saúde. Então, como sabemos se a língua de saúde? Se você precisa de chamar para ouvir, é muito bom. Niosh diz que noise levels above 85 decibeles can be harmful after repeated or extended exposure. Se você estiver achando sobre a língua de saúde, a primeira passo é a que você saber o que há para lidar com a língua. Noise control engineers, industrial hygienists, outros serviços de proteção ou osha compliance assistance program can help you measure and understand the noise in your plant. The good news is that becoming quieter doesn't have to be difficult or costly. Some companies have already proven that getting quieter machinery or installing noise controls can lead to improved employee morale, greater efficiencies, and productivity. Buy Quiet consists of comparing and shopping for less noisy equipment. This will help make your plants quieter and safer. Prioritizing your noisiest equipment or work areas to reduce noise exposure and help comply with Occupational Safety and Health Administration, or OSHA, requirements. And, demanding quieter products and equipment from suppliers. Your engagement will encourage machine manufacturers to design quieter equipment by creating greater demand for quieter products. Now your next question might be, where do we start? Almost anywhere. In noisy environments, OSHA requires a multi-component hearing conservation program for noise-exposed workers. However, by purchasing quieter equipment and committing to becoming more quiet, you can reduce or eliminate the need for such costly programs over time. Here's an example of how one company is saving money by becoming more quiet through a change that quickly paid for itself. At this assembly line, the noise from these air jets is almost 113 decibels. At this level, about 30 decibels of hearing protection is required. This means that some workers will need to wear both earmuffs and earplugs. These high noise levels will also interfere with important on-the-job communications and signals between co-workers. Replacing the air jets with new ones that are more than 20 decibels quieter will reduce employees' noise exposure significantly. Now, workers will not need to wear both earmuffs and earplugs. The company will use less compressed air, which also saves money by reducing energy costs. Reduced noise levels will also improve the workers' ability to communicate or hear other signals. What if the background noise in your plant is being caused by an old piece of machinery? You could design and install engineering controls or retrofit the machine until it is more quiet. This may take some trial and error and a lot of time and resources, but it's worth doing if the equipment can't be replaced. However, if the machine is older or near the end of its life cycle, replacing it with a newer, quieter one could yield significant productivity improvements as well as reduced downtime and maintenance costs, in addition to the employ and compliance benefits already noted. By leaving equipment redesigned to the equipment manufacturers, you can replace it with a newer, quieter one and spend more time focusing on your business. Your investment would be recovered by reducing other associated costs, such as energy and repair costs due to older equipment. Your new, quieter equipment will reduce noise levels, decrease your need for a hearing conservation program and associated equipment, and ultimately increase the health and happiness of your employees while decreasing workers' compensation claims. Your investment in a buy-quiet plan lets your employees, customers, suppliers, and the community at large know that you care about reducing noise and protecting hearing. This not only shows that you care about your employees' health and well-being, but it can also help your bottom line and let you focus more on doing what your business does best. Those that have adopted this approach report reaping unexpected benefits from a quieter workplace, such as a reduction in injuries and improvements in morale, productivity, and profits. When we as manufacturers design quieter plants and collectively demand quieter equipment, we reduce our long-term costs and improve safety. Thanks for doing your part to quiet our industry and reduce hearing loss. Hi, I'm Guy Quieter. We live in a noisy world. With more equipment available every day, noise-induced hearing loss is a real concern that impacts our safety, our daily lives, and our general health, including those working in construction. It's time we focus on controlling noise at its source. Did you know that hearing loss is the most common work-related injury in the United States? Approximately 22 million U.S. workers are exposed to hazardous noise levels each year, and up to 50% of construction workers may have some job-related hearing loss. It's quite common to find a 25-year-old construction worker with the hearing of an average 50-year-old, and once you experience permanent hearing loss, you can't get it back. The problem doesn't only affect construction workers. Construction noise is the biggest complaint cities receive from residents, and some city governments have already taken action by restricting construction hours and by providing an approved equipment list forcing companies to use quieter equipment. The good news is there are things you can do to protect your employees, co-workers, and your communities from the harmful effects of noise. BuyQuiet is here to help you. BuyQuiet is focused on reducing noise at its source by providing information on equipment noise levels so you can buy quieter products that make construction sites safer. Encouraging manufacturers to design quieter equipment by creating demand for quieter products. Helping you comply with OSHA requirements. Reducing noise impact on the community. And, most importantly, helping you reduce the risk of hearing loss. Worried about the cost benefit of going quieter? Doing nothing to reduce noise-related hearing loss carries a high price. Do you know businesses in the United States spend $242 million annually on workers' compensation for hearing loss disability? Other costs include safety issues caused by workers' inability to hear warning signals and other communications over the sound of machinery. Health problems related to workplace noise and loss of hearing, such as depression, stress, or cardiovascular disease. Loss productivity because of city noise ordinance time restrictions, absenteeism, employee turnover, and miscommunication. And loss of goodwill from surrounding communities who are fed up with uncontrolled noise pollution. Noise levels, like sound pressure levels, are measured on a decibel scale, or DBA, which corresponds to the ear's sensitivity to sound. Noise levels at your ears depend primarily on how loud the noise sources are, but they also depend on how close you are to the source and on the characteristics of the work area. Here's some perspective. At typical distances, a whisper is about 30 decibels. Normal conversation is about 60 decibels. And power tools are often between 90 and 110 decibels. Repeated exposure to sound pressure levels above 85 decibels, or from as little as one exposure above 140 decibels, can damage hair cells in the inner ear, causing permanent, irreversible hearing loss. At the worker's ear, this drill is measuring nearly 100 decibels. Hearing protection can be helpful and should be worn correctly to be effective in any hazardous noise situation. But when worn correctly, it could interfere with your need to hear important communications and signals, so it can't be your only line of defense. One of the best ways to protect yourselves, your employees, and your communities is to buy quieter tools and equipment. Let's take another look at how Buy Quiet can help. The Buy Quiet Power Tools Database will help you find quieter tools that will get the job done just as well. The noise energy, or sound power level, is also rated in decibels. The higher the sound power level of a noise source, the higher the sound pressure levels will be in the work area. Did you know that buying a tool rated just three decibels lower than your current tool cuts the noise energy reaching your ears in half? In many cases, the initial purchase can even be less expensive. A little really does go a long way. And that's just our drill. Imagine if all tools were quieter. With the Buy Quiet Power Tools Online Database, you can compare specifications and sound power levels for a wide variety of brands and models, from drills and sanders to grinders and saws, and you can use that information to inform your buying decisions. Your participation in the Buy Quiet program lets your employees, customers, and the community at large know that you care about reducing noise and protecting hearing, and that can be a competitive advantage for your customers who want to minimize construction-related noise complaints in their neighborhood. When contractors improve safety by collectively prioritizing the purchase of quieter equipment, they can influence equipment manufacturers to make sound admission information readily available and strive towards making even quieter tools. Thanks for doing your part in reducing hearing loss in the construction industry. Thank you very much for listening to this video. So, I already put in seguida the two videos for not to be able to get back. And then, we have two situations. The two are related to the ruble, but one is in the industry and the other is in the construction civil. When we talk about the ruble, it can bring many maus, many situations there for the individual, for the population. And, for example, in the construction civil, I don't know how many of you live in a neighborhood or already live in a neighborhood of something that is in construction. Gente, it's terrible. Terr-r-worth. It's that kind of that's 8 hours of the morning and it's that's 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 all, it's that's 6 hours of the afternoon. Thank you to God, at night, it's not that there. Okay? Because of the noise. And then, the noise at night normally are... it's... It's... It's even more than I don't know that. Why? Because there's not that that sound that's a sound that's a sound that's a sound de carro, de trânsito, enfim, então isso pode trazer problemas e situações aí bastante complicadas, né, então o técnico de segurança do trabalho, quando a gente pensa aí nessa lei, nessa legislação com relação a ruído, ao ar e tudo isso, a gente pode pensar, né, e pode definir como uma opção de vocês estarem sempre trabalhando em conjunto, quando vai se fazer compra de equipamentos, para fazer essa avaliação, né, para fazer esse, porque assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas esse equipamento vale, custa mais caro, um exemplo, tá, então vamos pensar que um equipamento lá custa 10 mil reais, um exemplo, tá, e um equipamento semelhante, com menos ruído, vai custar 14 mil, tá, um exemplo, Só que, eu compro um que tem barulho, automaticamente, tá, eu tenho que comprar abafador, não é qualquer abafador, para todos os funcionários, para os que entram, ah, saiu, vem outro, eu preciso comprar um novo, ah, vai entrar uma pessoa a visitar, precisa ter para essas pessoas, então tudo isso vai gerando Outros problemas, então, às vezes a gente acha, né, que aquele equipamento que é muito barulhento, é, ele pode, não, não, tipo, ah, não dá nada, vamos colocar aquele, aquele, o abafadorzinho lá de, parece um cotonete, para não falar outra coisa, no ouvido, é, vamos colocar ele, está tudo certo, não é assim, gente, tudo tem que ser avaliado, então, se mesmo com, às vezes, mesmo com abafador, Eu preciso, ainda ter outras, outros procedimentos, porque, às vezes, eu estava lá em 110, fazer o ruído daquela minha máquina, eu abaixei para 90, 92, mesmo assim, é, eu vou ter que ter outros processos, como, por exemplo, o trabalhador, provavelmente, não vai poder trabalhar seis ou oito horas, ele vai trabalhar quatro horas, isso tudo eu vou olhar de acordo com a legislação, e aí vou garantir, né, que a saúde do trabalhador, seja, seja, é, respeitada, tá, então, é muito importante vocês, como técnico de segurança, fazerem parte desse processo, que é o processo de compra de equipamentos, matéria-prima, matéria-prima não, né, mas de equipamentos, é, por quê? Porque vocês podem já garantir, tá, um, a diminuição do risco para a saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, vamos lá.